Esse artista pintando essa parede é o Nilander, ele tem 33 anos e quem vê assim pensa que ele fez vários cursos e que sempre viveu da arte. Por coincidência, esse quartinho é o quarto do Davi, filho do Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Pois é, mas quem pensa que ele sempre esteve com a arte aí como parte do trabalho se engana. Ele tem 33 hoje, mas só começou a ganhar dinheiro aos 28 e olha que começou aos 8 com o irmão pintando o muro lá da casa da mãe, fez uns dinossauros e mesmo quando mudou ficou lá, porque a outra dona achou o máximo. Só depois que ele conheceu a esposa Lu Ribeiro, chega pra cá pra gente conhecer essa mulher bonita, é que fez a cabeça dele, falou não, peraí, tá trabalhando como recepcionista, gerente, até mesmo chefe de cozinha à toa, porque você é um talento e ele tá aqui. E hoje a gente vai acompanhar um trabalho de perto. Sucesso absoluto, tem arte aí em tudo quanto é canto, mundo, mas pra chegar aí demorou? Bastante, né? Foi uma correria grande aí, com muita ajuda da minha esposa também que incentivou sempre, né? Alguns amigos também que incentivaram e estamos aí. E esse quartinho, me conta sobre essa arte lá no quartinho do Davi, conta pra mim como é que foi isso. Então, a Inna me pediu esse quarto, ela queria algo bem discreto junto com a arquiteta e falaram, ó, a gente quer um céu. Só que a parede tava toda branca, então a gente pegou, fez uma técnica legal pra fazer um efeito aquarelado na parede, junto com as nuvens e depois colocamos uns aviões. Foi bem discreto, bem cuidadoso e deu tudo certo, afinal ficou lindo. É, mas o Matheus também quis o seu trabalho. O que que é isso? É uma oncinha ou o que que é isso? Na verdade, a gente fez um quadro que se viu, se não me engano, como porta de maternidade. O tema da identidade visual do Dom era raposa. Raposa, linda! Então, a gente fez uma raposa em aquarela, um pouco desconstruída, porque eles são um casal mais alternativo, né? Então, são bem modernos, a gente tentou fazer algo assim, que é uma mistura de cores e deu super certo também. Eu costumo desenhar tudo, não tem nada que eu não desenhe. E por falar em tudo, essa imagem aí da Priscila Pedrosa, é isso um asfalto? Isso é risca de giz? Me conta. Isso, ela chegou com essa ideia bem interessante, vamos fazer uma coisa misturada aqui, a sua arte, uma foto minha e um fotógrafo interessante. Vamos juntar os três e fazer algo legal? Vamos, riscamos no asfalto ali do autódromo mesmo. E é giz? É giz, estava um dia nublado, a gente não percebeu, saímos de lá todo queimado. Mas foi uma experiência super legal, é giz mesmo no asfalto, a gente fez duas fotos. Essas fotos, se não me engano, deu mais de 30 mil curtidas cada uma. E a alma poeta é da Lu, então vamos para a Lu de novo, porque a Lu é que ajuda o povo a acordar para a vida. Inclusive, muita gente joga grandes artes no lixo por achar que aquilo não vai agradar a ninguém. O não, ele tinha dele, para começar a conversa, né? O que é tentar um sim dos outros? Então, eu acho que é muito importante a gente acreditar, né? A gente tem que acreditar, acreditar na arte. Às vezes tem uma criança que pode estar riscando um monte de coisa ali, que alguém pode considerar besteira. Não é besteira. Isso é uma coisa que pode estar dentro da pessoa e todo mundo tem. Às vezes a arte é de cozinhar, às vezes a arte é de cantar. Cozinho bem, mas cozinho só para mim. É, isso não existe. Então, assim, se você faz qualquer coisa e você faz com coração, você faz bem, pronto, isso é arte, entendeu? Nós fizemos um trabalho num grande festival sertanejo e foi uma arte ao vivo. Foi bem complicado que eu não sou o maior amigo de ficar na frente de pessoas me observando. Mas foi super interessante. E um outro trabalho também que eu achei que foi muito importante, acho que a Luayde concordar comigo, foi no Hospital do Câncer. Que foi algo aparentemente simples, mas que teve um resultado muito bom. Porque aquelas pessoas, naquela situação tão difícil, naquele momento de tristeza como eles estão, a gente conseguiu levar essa arte e alegrar eles. Entendeu? Então o pessoal ia, fotografava junto, postava, marcava. E aquilo foi assim, foi algo que... impagável. Foi impagável. E hoje você está numa empresa e a gente veio acompanhar, porque a gente quer ver essa história aí. E vai ser aqui nessa parede. Já começou aqui um H. Isso, aqui a gente vai escrever a palavra hello, né? Que é a identidade visual deles. E como é uma empresa, é uma imobiliária, então a gente vai colocar vários elementos que remetam à cidade, um skyline com alguns traços de prédio. É um desenho mais urbano mesmo. E o que está me chamando a atenção é essa caneta. É uma caneta? O que é isso? Isso, ela é uma caneta própria para uso artístico. Então ela, você pode colocar desde que a superfície seja lisa, você pode usar ela onde você quiser. Ela não vai sair, depois você pode passar um paninho para limpar. Mas com cuidado, lembrando que é arte. A arte é uma coisa mais delicada, não dá para... Deixa eu testar, ver se eu dou conta. O que eu posso fazer? O que você me diga? Pode fazer os tracinhos aqui. Mas meus traços não vão sair tão retos assim, não. Já entortou, já deu barrigada. Adoramos te conhecer, vamos continuar a ver até o final aí do seu trabalho. E parabéns, estou sabendo que tem viagem marcada para fora do país já? Tem sim, o ano que vem a gente vai para a Europa, uma curtíssima temporada, mas para estudar um pouco da história da arte, ver um pouco de arte também, que o continente ajuda muito nessa questão. Então a gente vai fazer isso já para cada vez ter mais coisas para fazer, mais coisas para contar e mais histórias aí para estar escrevendo. Pois é. Eu vou deixar ele pintar, vou ficar ali assistindo e já já a gente mostra o resultado. Prontinho. Isso mesmo, aqui eu fiz um croquis nessa parede com a palavra hello, que é para dar boas-vindas para os clientes. E subiu no teto, você pode ver que a gente fez um trabalho que pega um pedaço do teto, que é bem interessante essa questão dos cantos, você poder usar, dar uma identidade bacana. Tchau.